Bom dia, boa tarde e boa noite! Eu sou o Arthur e... Final de ano é... final de ano. Quais são os 10 melhores filmes de 2015, na minha opinião? Antes de começar a lista, um pequeno disclaimer novamente, um pouco maior agora. É a minha opinião. Essa é a lista definitiva de todos os tempos. Não, é apenas a minha opinião. São os filmes que eu mais gostei no ano de 2015, segundo os meus critérios. Ele não é pra ser uma lista definitiva de porcaria nenhuma. Se você discorda dela, deixe nos comentários quais são os seus melhores filmes. Você não precisa me xingar, você não precisa me chamar de feio. Uma pequena curiosidade antes de começar a lista, é que não há nenhum filme da Marvel esse ano na minha lista. Nenhum filme de super-herói, se eu parar pra pensar bem. Porque esse ano os filmes da Marvel não foram grande coisa. O Vingadores 2 acabou sendo uma decepção pra mim e o Homem-Formiga é um filme ok. Ele não é tão legal nem tão ruim. Ele fica na média, mas não o suficiente pra entrar na lista. E antes de começar a lista, de fato, 13 pequenas menções honrosas. Que são 13 produções nacionais. O documentário Cassia Eller, que conta a história da Cassia Eller, a trajetória dela, que eu achei bem interessante. Que me mostrou muito mais sobre a cantora que eu não conhecia. E, de fato, eu achei bem legal nesse ponto. E me mostrou que eu conheço muito mais músicas dela do que eu achava conhecer. Entre Abelhas, que é um drama bem interessante, construído a partir de uma premissa bem bizarra. Que tem um cerne no mundo real bem interessante. Que você consegue fazer várias ligações ao longo do filme. Caso você queira saber mais sobre Entre Abelhas, você clica aqui que você vai assistir o vídeo dos bons companheiros especiales sobre o filme Entre Abelhas. Que eu recomendo bastante. A terceira menção honrosa é Um Homem Só. Que é uma comédia com história simples, com uma pegada a meio, um brilho eterno de Aumentos e Sem Lembranças. Que eu assisti na Mostra de São Paulo. Que, se eu não me engano, só vai estrear realmente, de fato, aqui no Brasil no ano que vem. Mas eu acabei assistindo agora, então eu tô mencionando agora. Que é uma história divertida, que tem a Mariana Chimenez no papel muito bom. E vamos ao... E vamos aos 10 melhores filmes de 2015. Em décimo lugar, A Travessia. Controverso? Talvez. Eu vi muita gente falando que esse filme não é uma grande coisa, que ele é meio ruimzinho até. Eu discordo. O tom de fábula que o Robert Zemeckis adotou pra contar uma história real me prendeu, me cativou. Porque é uma história muito bem contada. É uma história que fascina quando você percebe que ela aconteceu de fato. Talvez não na forma como o filme mostra, mas a forma como é desenvolvida a história. Com os personagens, os diálogos, aquele clima que há entre eles, prende a atenção. E a travessia, a parte da travessia, é realmente algo único. Que você assiste e pensa, caramba, que demais. E o seu coração vai te dizer o que fazer. Em nono lugar, Kingsman. Serviço secreto. Uma sátira barra homenagem aos filmes de espionagem clássica, principalmente a 007. E vejam só, melhor do que o próprio Spectre, que nem sequer é citado na lista. É um filme descompromissado, com ótimas cenas de ação, com um clima leve e divertido, que entrega justamente aquilo que ele se propõe. Ser engraçado e divertido. E qual ele for como um personagem de ação que você não espera. O galinho no discurso do rei como personagem de ação, uma das cenas mais bacanas que se passa dentro de uma igreja. 5, 4, 3, 2, 1. Em oitavo lugar, Beasts of No Nation. Eu diria que esse é um filme soco no isômbago, porque provavelmente dói mais. Dirigido por Fukunaga, é um daqueles filmes que não esconde a crueza da situação real que é aquilo. Porque ele é baseado muito em coisas reais realmente que acontecem na África. Não esconde nem um pouco isso. Mostra a crueza daquela situação extremamente violenta pela qual os personagens passam. Principalmente o Agu, que é por qual a gente vê todo aquele contexto daquele mundo. E o Idris Elba tá matador do filme como um vilão, barra mentor, barra tutor, meio dúbio do próprio Agu. E com uma fotografia excelente. Agu, você não é os que mataram a sua família? E com uma fotografia excelente. 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 Em sétimo lugar, Corrente do Mal. Que era um filme que eu não esperava nada, eu sequer sabia direito sobre o que eles tratavam até eu assistir. Que acabou sendo uma grata surpresa, porque é um terror, barra suspense, que não se preocupa em dar sustos gratuitos. Não se preocupa com jumpscares. É um filme que constrói um clima de tensão constante, com planos abertos. Por incrível que pareça, os planos abertos funcionam perfeitamente bem nesse filme. Por causa da proposta que ele tem de contar uma história sobre um monstro. Um monstro que sempre tá te perseguindo. Que ele sempre vai te alcançar, não importa pra onde você fuja. Meio Jason, mas com uma pegada totalmente diferente. Com um subtexto muito interessante sobre a forma como a qual vai transmitir essa doença que esse monstro te persegue. Vê pra mim. E eu passei pra você. Onde você esteja, está em algum lugar. Vá para você. O que você pode fazer é passei a alguém de alguém. Em sexto lugar, Que Horas Ela Volta. Filme nacional de excelente qualidade. Com uma boa trama, que em parte é um retrato da nossa sociedade atual, não é nesse contexto e como ela reage e funciona nesse contexto. E a Regina Cazé, um... Olha, incrível, cara. Ela é a melhor coisa do filme. Regina Cazé. Sim, aquela moça, aquela mulher do skate, que é a skate que todo mundo tem um certo preconceito com ela. Aqui se mostra uma excelente atriz. É, olha só. Olha o respeito, hein. Vai cortar esse cabelo. Tabá, Jéssica, minha filha. Em quinto lugar, Perdi de Marte. Quando eu saí da sala, quando eu saí do cinema, depois de assistir Perdi de Marte, eu achei que era o melhor filme do ano. Mas conforme eu fui pensando nele, ele foi caindo um pouco de posições, principalmente pelos quais filmes vêm depois dele. Mas ele é um filme muito bom, cara. Ele mostra que ficção científica pode sim ser divertida. Ele não precisa se levar a sério o tempo todo. Ele não precisa estar extremamente galgado em fatos científicos. Estar de acordo com a gravidade, com as leis da física. Não precisa. O filme tem que contar uma boa história. E Perdi de Marte consegue. A gente acompanha a história de um personagem que é deixado atrás, que é deixado em Marte, tentando sobreviver, apesar de todas as adversidades pelas quais são impostas a ele, que vão acontecendo. É extremamente divertido e prazeroso você acompanhar essa jornada dele, que nem ele se leva a sério. Que ele brinca com toda aquela situação e isso é muito divertido. É um dos melhores filmes do Ridley Scott nos últimos anos. É uma das melhores fixas científicas do próprio diretor Peter Gowall, por exemplo. Em quarto lugar, Divertidamente. Depois de uma safra fraca e um ano de ato, a Pixar voltou com tudo. Divertidamente é aquele filme que você olha e você fala, caramba Pixar, você acertou num nível incrível. É uma das melhores obras da Pixar. É um filme que externa e dá personalidade a sentimentos. Que é uma coisa extremamente abstrata, a que funciona incrivelmente bem e incrivelmente simples até. E quem diria que a tristeza seria a personagem mais legal do filme. Cria duas tramas que se dialogam o tempo inteiro e são extremamente interessantes. E trata de forma sutil a temas sérios, como a própria depressão. Agora já é hora daquele palavrão? Terceiro lugar, Replash. Em busca da perfeição. Medalha de bronze para o filme que é de 2014, mas trouxe aqui na primeira semana de 2015 e está no terceiro lugar dessa lista. Uma história simples que se foca num duelo psicológico e até em certo ponto físico entre dois personagens. É um filme sobre duas atuações que se confrontam o tempo todo. Entre o J.K. Simons e o Miles Teller. Em conjunto dessa trama do duelo desses dois personagens, tem uma fotografia incrível, com planos extremamente interessantes. Uma trilha sonora incrível, extremamente gostosa e prazerosa de escutar que casa com o filme e que dá impulso pro filme. E com uma atuação visceral do J.K. Simons, tanto que ele ganhou o Oscar por causa desse filme. Você estava rushando ou você estava dragando? Eu não sei. Se você deliberadamente sabotasse a minha banda, eu vou fechar você como um... Em segundo lugar, Mad Max, Estrada da Folha. Imagine injetar 20 litros de adrenalina direto na veia enquanto você está pulando de um avião sem paraquedas. Mad Max é mais ou menos isso, só que muito maior. O melhor filme de ação dos últimos 5, eu diria 10 anos, é um filme que se vale muito de efeitos práticos, daquilo que a gente vê que é real, que aconteceu de fato, que foi realmente filmado. Consequências belas e incrivelmente empolgantes, é um filme de ação que não para nenhum momento pra respirar, que não deixa o espectador respirar. Que desde a primeira hora do filme, é uma cena de ação sem parar, que você fica, caramba, isso aqui não vai parar, isso aqui não vai parar. E não importa, porque ela funciona muito bem, que você não se importa do fato dela não parar. É um filme que quase não tem diálogo, mas ainda assim é um filme incrivelmente rico, em que tudo que você não escuta está muito pelo contexto, está muito subentendido. E por baixo dessa camada fina de ação, dessa camada fina que é gigantesca de ação, tem um contexto muito maior. Tem toda uma mitologia, toda uma situação que vale muito a pena conhecer. E tem a Furiosa como uma das melhores personagens do ano, ela só perde pro nosso primeiro lugar. Que dia, que dia maravilhoso! Star Wars, ou Despertar da Força Ele mexe com os sentimentos num nível além, sabe? É aquele filme que toca no seu coração em momentos específicos, que faz você amar o filme e assim que você sai do cinema querendo assistir de novo. É o Star Wars que esperávamos há 10 anos com a trilogia Prickle, que esperavam há 30 anos com a trilogia clássica. Tudo nele é pensado milimetricamente pra funcionar. É uma história que homenageia o clássico, mas ela não se contenta apenas disso. Ela introduz novos e carismáticos personagens, traz toda uma situação que faz você esperar ser meio que um remake da trilogia clássica. Mas em determinado momento ele começa a te surpreender, subvertendo certas coisas que você talvez esperaria que acontecesse, mas acontece de um jeito diferente. Abre todo um leque de possibilidades muito maior do que as outras trilogias fizeram até então. E deixa pro futuro você empolgadíssimo pro que pode vir, pro que vai vir posteriormente com os novos episódios, com os Prickles, com tudo que lançar. Porque, cara, tudo funciona muito bem nesse filme. Traz o fim como um personagem muito legal, traz a Rey, a Rey cara, a Rey, 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 a Rey. Produz um vilão com uma complexidade, com camadas que talvez o torne mais interessantes ainda que o próprio Vader. Dependendo do que vier no episódio 8 e no episódio 9. Uma história interessante, personagens carismáticos com atores bons, ação empolgante, sabre de luz, espaço, 3D que funciona. Ah, DJ, Star Wars, especial da força, parabéns, cara. Você é o filme de 2015. E esses foram os meus 10 filmes favoritos de 2015. Se você discorda da miopia, deixa nos comentários quais foram os filmes que você mais gostou de assistir esse ano. E é isso, se você gostou do vídeo, dê um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal aqui do lado, siga a gente nas redes sociais, deixa a curtir no Facebook, assine o canal, assine o canal, assine o canal. Valeu, falou, feliz ano novo e que a força esteja com vocês.